Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Veja bem que hoje teve o cuidado de fugir do populismo. E bem, e bem, e bem. Eu não disse que o Governo está a fazer tudo, porque o Governo não está a fazer tudo, mas procura fazer tudo o que pode. Também não digo que a oposição não faz nada. E também não acho necessariamente que o Sr. Deputado seja oposição, ou pelo menos é uma oposição distinta, ou pelo menos é uma oposição distinta, que como pôde exemplificar, apresentou um conjunto de propostas importantes e relevantes, que não foram aprovadas só com o seu voto, mas contou seguramente com o apoio dos seus vizinhos neste hemiciclo parlamentar. Com certeza, estamos nos seus vizinhos. O Sr. Deputado consegue, aliás, sentar-se estrategicamente bem. Mas é positivo, a única coisa que eu tenho a lamentar é que os outros partidos da oposição não tenham a mesma postura construtiva. Quanto às duas perguntas que verdadeiramente me fez, se eu estou disposto a trabalhar no profundamento das medidas, claro que sim. E Sr. Deputado, sempre que quiser reunir comigo, ter o meu telemóvel há muitos anos, é só marcar. Muito obrigado.